Tadis, tu pesa, não tá? 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 Boa, 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 Cris! Boa, Cris! Boa, Cris! Boa, Cris! Eu vi. Tem que ficar parado. Boa, Charles. Falta só o Chris agora. Pegou, foi embora. Tiro, tiro, tiro! Boa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boa, dessa vocês não perderam nenhuma, né? Pô, vocês estão indo muito rápido. Essa é a quarta? Essa é a quarta, não vai pra quinta agora. Eu vou me figurar. Maravilha da boa. Termina. Eu achei que fosse um tiro de policial. Um sobe de novo e o outro continua reto. Tá quase acabando. Você ajuda. Esse é o segredinho, Massa. Descer de novo e subir na outra escada. Boa, boa. Vai, vai, vai. Tô indo bem, mano. Tô jogando como dupla. Ah, tinha que ter um corpo aberto pra tomar um tiro na boca. Agora... Vai, vai, vai. Sobe, sobe. Boa. Charles com cinco vidas e o Chris com dois. É melhor botar o Thales pra se arreditar mais agora. E o quê? Bugou. Sai pra frente agora. Ó o tempo, hein. Cara, deixa o Thales e o Thales. Boa, boa. Tá acabando, viado. Faltou um... É... Um minuto e cinquenta segundos. Vai rápido, Thales. Tem que dar suporte pro Massa, cara. Tem que duvida pra caralho. Espera o Thales. Espera o Thales. Não sei, gente. Espera pro Thales. Pega aí logo. Tiro. Vai, pega logo essa porra aí, Thales. Tem que encerrar. Caraca, falta um minuto. Não, não, não. Vai, vai, vai. Vai, Thales. Volta, volta, volta. Ah, não. Tem... Ah, o Massa já pegou. Vai, 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 vai. Isso, boa. Caralho, jogaram muito agora. Pula ele. Pula ele. Pula ele. Caralho, jogaram muito aí. Trinta segundos. Faltado. Ah, o Massa já pegou. Caralho. Tá dando até slow motion. Agora se fudeu, otário. Foda, você tá perdendo toda a sua vida, filho. A próxima é game over. Ah, vai, vai. Eita! Highlight! Highlight! Vai, 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 vai. Cara, põe o Thales pra você arriscar mais, gente. Tá com zero agora. Vai, 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 desce. Vai de tempo não. Tá girando que nem hormiga, pô. Deixa o Thales fazer a arte dele. Ele tá com vida e pode fazer a palhaçada. Ah! Isso, boa. Vai, vai descendo agora. Ai, ai! Que isso? Caralho, cara. Eu tava despediado. Caralho, Márcio. Caralho! Não tinha que esperar ele tá virando pro outro lado. Mas tá bom, já despediou ele. É difícil. Pega o bagulho rápido. Tem tempo, hein? Brinca com o tempo não. Volta, Márcio. Volta, volta. Não, volta. Volta o caminho que tu fez. Tem que voltar agora. Isso. Ai, caralho. Vai. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Isso. Debra o dinheiro. Ai, caralho! Não, acho que tem um crédito ainda. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Leva ele. Leva ele. Porra, tá. Leva ele pra saída. Aqui, desce, desce. Se fodeu. Sobe. Caralho! Caralho! Papo reato, velho. Tem muito, velho. Essa é a perúcha, velho. Essa parte de baixo, você tem que fazer muito rápido, mano. Por causa do tempo. E depois se dividir. Boa. Quase, hein. Vai, vai, vai. Ruxa, ruxa. Já tirou. Ele abriu a porta. Vai, pega o bagulho. Vai, vai, vai. Um só, deu o outro continua. Deixe o tábio continuar. Caralho, que merda. Caralho, olha. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Boa. Agora o Tati tem que subir. Boa, rápido. Vou pegar a tiroides também. Ai, Márcio. Esse é o teu último. Continue, mano. Guarda bem essas quatro vidas aí. Ajuda ele, ô, 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 Márcio. Vai pro Exit logo, então. Isso aí, boa. Boa. Agora é a última. Caraca, eu nem consegui virar. É a última agora, pô. Levanta o braço. Descola o braço. Isso. Eu vou pegar o subsolo. Beleza. Aí, vocês não podem ir pelo jeito nenhum. Deu o jeito nenhum. Tá. Vai, 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 vai. Pede o jeito nenhum. E aí, vocês não podem ir pelo jeito nenhum. E aí, vocês não podem ir pelo jeito nenhum. E aí, vocês não podem ir pelo jeito nenhum. E aí, vocês não podem ir pelo jeito nenhum. E aí, vocês não podem ir pelo jeito nenhum. E aí, vocês não podem ir pelo jeito nenhum. E aí, vocês não podem ir pelo jeito nenhum. E aí, vocês não podem ir pelo jeito nenhum. E aí, vocês não podem ir pelo jeito nenhum. E aí, vocês não podem ir pelo jeito nenhum. Ai cuidado com isso ai Márcio Sai ligado O Márcio deu mole ali velho, agora tem que recuperar uma posição Não não não, essa ai não Isso Um minuto em Eu tenho que cuidar com as armadilhas no chão E vocês nunca pegaram tudo ainda não É, pega o outro Pega, um minuto gente, um minuto Todas vocês conseguiram fazer de maravilha só Cinco, quatro segundos Caralho, foderam mais assim Vai ruxa, ruxa Diz Aí, ó, tá na frente, tá na frente Ah não, parece que tem que pegar o outro lá também Trinta segundos vai, pula Márcio, pula Porra Ah mas já é essa Vá logo já é O Tabai se perdiu cara Eu fui ajudando o Marci mas que queria ajudar o botalho Não vai dar tempo não De cara não foi dessa vez Mas... Vai na segunda Não, 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 não Você é da toa Você vo... Ai que estranho cara Cara vai fazendo rápido essa porra ai Eles tão pegando muito tempo cara Nem pela dificuldade da faze Não é Afinal de futuro da faze que a faze deixou o bagulho escondido Quem tava responsável pelo subsolo? Tem uma lá na puta que pariu ai Caralho Porra Tem muito mole Aqui é a última Você deixa pro último mesmo Que já é um caminho Essa ai tu tinha pego Aí tu tem que descer Olha a vontade que tinha pego essa daí Sabia? Aqui... Aqui não tinha pego Aquela lá de baixo Que isso, Marci? Caralho, cara Desculpa Tendo que ficar ali Vai 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 Agora o Tati tem que pegar essa de baixo Eu não sei se tu desce pra ajudar ele Se tu ficaria... É meu jeito tu ficaria ai em cima Vai Tati Vai Tati Pula pro outro lado, Marci Isso Aí tu that you're on my side Não Não vai ter... Vai ter um continue Tu tem que voltar rápido Tem que voltar rápido Vai, 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 pega, puxa, pega, puxa, pega, puxa, 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 isso, agora vai sumindo. Ah, o tempo, vocês bugaram o tempo, né? Ah, não, é porque quando pega tudo, ganha mais tempo. Naquela hora o Targen jogou a toalha muito cedo, cara. Deram mais time, tá ligado? Quando eu consegue pegar tudo, dá mais time. Ó. Aí. Caralho, e aí? Quais são as suas últimas palavras? Dá pra ter feito isso sem perder nenhuma vida, mas essa parte aí da última fase é realmente é chatinha mesmo. É, porra. Mas é a primeira vez que a gente zera em muito tempo. A gente já tentou algumas vezes e não conseguiu, mas dessa vez... É. Tá impressionado. Então, o que acontece? Amanhã temos mais compromissos, então vou ter que encerrar por aqui. É. Música É, peraí, calma, calma, calma Antes de tirar A gente sempre vai, então Botar como se fosse uma Uma série de vídeos Girando esses jogos clássicos Tá calma, né, né Obrigado, vejo você De novo Feito, feito Foi bom, foi bom Pode botar o próximo jogo Vai, pode jogar Põe o MK1 no controle branco Pega o controle branco Tu não vai jogar não, MK1, cara?